Todo mundo sabe que sou viciado em doce e azedo e já experimentei vários sprays aqui, mas nenhum foi tão bom. Vamos ver se esse daqui dá certo. Até agora nenhum foi ter um azedo e vamos ver se esse daqui também. Deu uma leve vazadinha, mas tá funcionando. Como dá pra ver aqui, obviamente, é sabor morango e tá falando que é uma bala líquida. Tem até um QR Code aqui pra gente escanear e ver como funciona o produto, mas acho que eu sei como que é. Vamos tirar a tampinha aqui. O cheiro é bem forte, mas não lembra morango. Parece até xarope de tomar remédio. Antes de experimentar, eu vou espirrar um pouco aqui no copo pra gente ver como é que é. Olha, até agora eu vi o falando que é só frescura da galera que experimenta nos vídeos, mas esse daqui o cheiro tá bem forte mesmo. Olhando assim, até parece aquele suco capo de morango, mas vamos ver se é bom. 3, 2, 1, 1. Eu não sei se eu acabei engolindo sem sentir o gosto, então eu vou espirrar direto na língua pra ver. Ah. Pois é, como eu pensava, realmente isso daqui não tem gosto azedo, ele parece um remédio, parece que eu tomei xarope. Ô, amagô. As crianças tão provando esse doce super azedo, mas pela cara delas, se liga. Parece que não é tão bom assim. Vamos ver se é verdade ou só caú. Achei exatamente essas balinhas que elas provam nos vídeos e vem nesse pacotão aqui. Com certeza todo mundo conhece porque é de uma marca bem famosa chamada Warheads. Aqui tem imagem de 3, mas fala que vem 5 sabores de fruta. Bora abrir então. Aparentemente as balinhas são soltidas porque pelo que eu tô vendo aqui não vem amarela. Mas vieram duas balinhas sabor Blue Raspberry, que eu descobri esses dias que Raspberry na verdade é vermelho. Duas Black Cherry, duas Apple e uma Watermelon. Vamos começar experimentando a verdinha porque falam que é a mais suave de todas. Enfiar na boca aqui. Até lambeu o saco porque ainda é nada azedo. Agora a vermelha. Essa daqui é mais azeda. Azul. Tá cada vez piorando. E por último a roda. Essa é bem azeda. Esse vídeo tá com mais de 6 milhões de visualizações porque o cara achou um sorvete que vem dentro da fruta. Eu tô duvidando disso daí. Achei exatamente o sorvete que aparece no vídeo. É esse daqui e só de olhar pra embalagem parece ser muito bom. Aqui na embalagem dá pra ver que vem 5 sabores. Abacaxi, chocolate, coco, laranja e limão. Mais da hora que tá escrito servidos em cascas naturais. Ou seja, todos os sorvetes são cascas naturais. Agora sem mais enrolação, bora abrir essa caixa. Ah, lembrando que isso daqui veio tudo da Vikings congelados. Se você quiser também, pode ir lá que tem. Dá uma olhada nisso daqui. Mano, é a casca da fruta. O de coco aqui bonitinho. O de limão também. O de laranja. Agora, o de cacau é brincadeira, mano. Vou experimentar o de chocolate aqui com vocês. Olhada nisso daqui, velho. É uma casca. Aqui o sorvete por dentro e a casca por fora. Vamos experimentar. Acho que a casca não pode comer, não. Uma colherzinha pra ficar mais fácil. Pegar aqui, ó. Hum, velho, muito bom, mano. É simplesmente inacreditável o que os caras fizeram. É uma casca com o sorvete dentro. É muito bom. Lembrando, quem quiser experimentar isso daqui tem na Vikings congelados. E vale muito a pena. E você termina de tomar seu sorvete e simplesmente fizer com uma casca, mano. Dura. Tchau. Tchau.